Meu convidado dessa semana é meu querido Paulo César Fonseca do Nascimento, mundialmente conhecido como Tinga. Ídolo das duas torcidas no Rio Grande do Sul, jogou futebol mundo afora e aonde passou deixou a sua marca. Marca como jogador e como cidadão. Uma grande figura que agora também é palestrante, a gente vai falar sobre futebol, mundo das palestras, cidadania e muito mais com Tinga. Nessa edição do Bate-Papo que está entrando no ar, mais uma vez aqui da Casa Bonita. Fique com a gente. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Eu conheci esse rapaz em 1997. Foi um ano atípico na minha vida porque eu estava fazendo futebol na RBS TV. Aí um dia, uma noite, o Grêmio lança um nino, franzino. Ele dribla seis ou sete. Mais ou menos isso. Jogo contra o esporte. Paulo Santana ficou enlouquecido. Fez um comentário no Jornal do Almoço no outro dia que era... Os olhos faiscavam, brilhavam. Começou bem no profissional em cima, hein, irmão? Prazer te ter aqui. Igualmente, obrigado. Comecei um pouquinho de sorte ali, né? Sorte? Sorte? Não existe. Eu já me ensinou. Tu, Dunga, Fernandão. O Picasso, porque diz que a frase é do Picasso, né? O grande pintor espanhol. Que sorte não existe nesse negócio. É trabalho. Tem treino. Tem suor. Tem lágrimas. O Picasso lançou uma frase e eu lancei uma depois de muitos anos. Pra mim, a sorte é inteligente. A sorte é inteligente. Ela sempre escolhe quem está preparado, quem está pronto. Ele dizia que a sorte só encontrava ele quando ele estava trabalhando, né? Depois de muito trabalho, de muito... É, e eu completo que ela deve ser inteligente, então, né? Ela deve ser inteligente. Rapaz, aquele lance, tu ainda lembra daquilo de vez que tu para e pensa. Tu parou com o futebol, mas aquele deve ser um lance emblemático. Não só por ser o primeiro, mas foi um golaço, né? Com certeza. Por tudo. É o primeiro. Ali é a confirmação do sonho, né? De um menino, de querer ser jogador. Era muito diferente de hoje, então, eu era um cara que pegava ônibus para ir treinar todo dia e, após aquele gol, eu peguei o ônibus no outro dia e minha vida era diferente, né? Porque as pessoas falam, o cara muda, na verdade, e as pessoas mudaram comigo, né? Subi no mesmo ônibus e as pessoas, querendo autófico, na época, não tinha... Tu morava na Restinga, pegava o mesmo ônibus todo dia, sentava ali, todo mundo... Ninguém dava a bola para ti. Exato. Fez aquele golaço, foi para casa, dormiu, acordou, foi para o treino. Pegou o mesmo ônibus e todo mundo... Aí o mundo era diferente. Aí mudou, tudo mudou ali. E ao mesmo tempo que era um sonho, ele também veio com... Toda mudança, ela gera um desconforto também, né? Mesmo que seja uma mudança boa, realização de um sonho, mas ali também vem um outro tipo de vida que, se o cara não se equilibra ali, pode ser perigoso também. Tem uma reportagem que é emblemática, que é aquela reportagem do Regis Rezin... Na semana. Naquela semana. Naquela semana. Te levando, tu vendo tua mãe trabalhando. E ali, bom, eu cada vez que eu vejo aquela reportagem, até hoje eu choro. Passo até hoje, passo. E eu choro, porque eu já fui naquele arquivo algumas vezes. Ali é um momento que tu diz mesmo assim, olha, vou mudar a minha vida por causa da vida da minha mãe. Até ali tu não tinha aquele conhecimento da vida dela. Com certeza. Daquela frase. É, eu vi a minha mãe sair de manhã, de tarde, à noite para trabalhar, porque ela trabalhava também na noite, nesses clubes aí, que eram o Teresópolis, quando tinha as festas, mas de fato eu nunca tinha visto ela trabalhando, né? Ela trabalhar, o que ela fazia, eu sabia que ela era, né, faxineira, enfim, mas eu nunca tinha visto. E aí quando o Rezes me pegou ali, a equipe me pegou, a gente foi lá para o Teresópolis, quando a gente chegou lá, era um ginásio gigante e ela estava sozinha limpando lá. E aquilo ali foi uma mudança assim para mim, que eu falei, isso vai mudar, tem que mudar. E aí a partir dali eu continuei seguindo e seis meses depois eu já estava pedindo para ela não trabalhar mais. Estava dando uma casa para ela, enfim, aquilo ali para mim, até hoje, né, isso, porque eu acho que é importante você saber de onde tudo começou, né, eu não considero essa frase de onde eu saí, né, porque não existe sair. Eu considero uma situação de onde tudo começou, né, cara, eu acho que vejo até tudo emocionado assim, eu tenho que cuidar para mim. Sabe que me emociona com a tua história. Não, eu sei, eu sei porque é um carinho muito mais do que, nós temos uma amizade de família, enfim, você conhece a minha vida muito, né, conhece internamente a minha vida. E aquilo ali para mim é uma coisa que eu carrego até hoje, Rezes, carrego até hoje e tento incentivar as pessoas com isso também, entendeu, de que é possível você mudar a tua vida. Tinga, quem viu as tuas palestras sabe que tem um momento da tua vida que tu tinha uma opção que era o tráfico de drogas. te foi ofertado isso? Você disse, olha, velho, tu não passou nas peneiras do Inter, tu tá aí, quem sabe tu vem aqui, vai traficar, vai para um outro caminho. O que que passou na tua cabeça naquela hora? É, eu falo sobre isso, sobre a tomada de decisão, né, que é para mim a coisa mais importante que nós como ser humano temos é a tomada de decisão, porque a gente vai tomar ela até o final da nossa vida, nós vamos ter que tomar decisão. nós estarmos aqui conversando agora é uma decisão, uma decisão tua de estar no programa, uma decisão minha de vir aqui, então a decisão ela está em todo momento da nossa vida. Eu te confesso que foi um dos momentos mais importantes, porque ao mesmo tempo que ele estava falando para mim, fica aqui, fica aqui, tu já rodou três vezes, eu tinha feito três testes no Inter, tinha sido reprovado, mesmo tempo que ele estava falando, fica aqui, vai ganhar esse cantapila aqui, o pessoal gostava muito de mim, porque eu jogava a bola, então o pessoal desses movimentos gostava muito de mim, nesse sentido, não gostar do desejo deles, né? Claro. Nisso, quando eles falam, o ônibus está vindo, então é uma mistura de olhar para o ônibus, de sobe nele ou não, para fazer o primeiro teste no Grêmio, sendo que a possibilidade de jogar no Grêmio naquela época era muito menor, nós tínhamos isso, isso de que o Inter era o time do povo e eu, por ser colorado, queria jogar no Inter, e eu não consegui jogar no Inter, três vezes reprovar, imaginar que no Grêmio, no primeiro teste, que não era um clube até aquele momento, nós víamos, talvez é um pensamento nosso, da comunidade lá, nós achávamos que o Grêmio não era um clube que aceitava a massa naquela época. Então, isso era mais um dificultador, né? Nós fomos falando de 90 e... Noventa e três. Noventa e três. Noventa e três. Aí, quando eles falaram isso para mim, ficou mais difícil ainda, né? Eu tomasse a decisão de subir no ônibus, eu fiquei, pô, realmente, cara, não passei no Inter, como é que eu vou passar no Grêmio? E nisso, o ônibus encosta daquele barulho, né? Quando eu paro, o ônibus ali abre a porta, eu olho para eles, olho para o ônibus e, graças a Deus, não sei porquê, como, acredito que foi Deus, fez eu subir no ônibus e eu subi no primeiro teste, as coisas deram certo. Chegou no Grêmio. A perna pesou no Inter em função de... É o Inter, é o meu time do coração. Ou a perna, e a perna pode ter soltado no Grêmio também, por assim, bom, já rodei três lá no Inter, agora eu vou com tudo, é hoje, eu vou arrebentar. Teve isso, assim, hoje tu olha aquelas peneiras do Inter, peneiras do Grêmio e vê alguma diferença do teu mental naquilo? É, hoje, né, por passar o tempo e estudar um pouco sobre a vida, sobre o futebol, sobre as emoções, enfim, eu acredito que isso foi muito importante, né, foi um dificultador, na verdade, eu chegar no Inter e eu lembro que no meu primeiro teste eu estava mais olhando para o estádio, que nascerava do lado, estava mais olhando para o estádio e a dimensão. E o sonho. E o sonho, que provavelmente, talvez, estar ali dedicado, focado somente em jogar. Acho que isso foi um comprometedor também, e também essas reprovações que eu fui tendo, elas foram me preparando também, né, para chegar melhor, na época a gente jogava 15 minutos para ver o cara, então depois do segundo, terceiro teste, a gente identifica que tem que ficar um pouco mais com a bola, que era na antiga o Fominha, né, tem que ser visto, era há pouco tempo, né, então quando eu fui fazer o teste no Grêmio eu já estava, já era um experiente em reprovação, né, então as reprovações me prepararam, então tem uma mistura de tudo aí. Três vezes tu rodou no Inter, eu fico pensando assim, cara, o Cafu, foram sete ou oito peneiras que ele também foi reprovado. Quer dizer, tem que ter um negócio assim da força de vontade, né, assim, pô, eu quero isso para mim, né, porque senão o sujeito roda a primeira, roda a segunda, não é para mim, eu sou bom, mas sou bom ali para a minha turma, né, tem que ter realmente uma... É, não tem que querer muito, né, e eu digo assim que para você alcançar essas profissões que elas são muito concorridas e que tem poucos, né, você tem que ter duas coisas, né, ou você tem muita necessidade, que era o meu caso, ou você tem que ser muito apaixonado. Que também era o teu caso. Que também era o meu caso. Então, são as duas palavras que eu acredito que tu faz coisas diferentes. Quando você está apaixonado, você faz. Se tiver um apaixonado por uma mulher, você faz coisa que todo mundo duvidaria, você faz. Ou a necessidade. Se não, se tu quer falar sobre isso agora, o que tu fez para conquistar a tua esposa... Tinha o... Tem uma história que é maravilhosa, né, que a casa dela era uma das poucas que tinha telefone. Era ali, era lá. E aí tu dava o número da casa dela, como é que é isso? Era, como é que a minha esposa era a minha vizinha, praticamente. Só ela tinha telefone lá. E aí me pediu o número, eu dava de lá. E aí era obrigado a me chamar, então eu estava sempre cercando ali, estava sempre... A mãe dela, ó, ligaram aqui, eu ia lá, estava sempre... E o pai dela? Estava sempre em volta. O pai viajava muito interior, então, quando ele chegava no final de semana, aí ele dava uns problemas quando tocava. Vai estar tudo subindo. Tudo bem, tudo bem, era meu parceiro. Vinte e quantos anos juntos? Vinte e cinco, já. Nossa senhora. É, eu tenho. Tinha, essa experiência que tu teve e essas dificuldades que tu teve, tu tem dois filhos. Eu fiquei assustado uma vez lá em casa, quando um dos meninos te pediu para tomar refrigerante. Eu ofereci refrigerante e ele, imediatamente, eu acho que foi o Davi, posso, pai? Aí eu fiquei assim, né? Aí eu perguntei para ti por que ele disse, não, tu disse, não, não, não tem essa. Eu hoje tenho uma condição, ele poderia beber uma fábrica de refrigerante, mas ele tem que saber de onde vem as coisas, de onde vem o esforço, de onde vem o dinheiro. Tu podia ter colocado teu filho direto no Inter, no Grêmio, eles fizeram, inclusive, o Davi passou pelo Inter, né? Passou. Tu tirou ele de lá, exatamente para tirar a pressão. Mas ele nunca teve esse negócio de, ah, vai ter um motorista que vai levar ele lá, vai ter um motorista que vai buscar, ele tem que ter uma diferença, tu botou depois no São José, e ele, se ele quiser seguir a carreira de futebol, de jogador, de futebol, ele tem que ralar, ele tem que saber o que é isso, é isso? É, eu acho que não é somente a questão do ralar, né? É a questão da educação que eu quero dar para eles, né? Eu aprendi que é melhor você deixar um filho educado que deixar um filho com bens. Certo. Então, se tiver que fazer uma escolha, se puder ser os dois, melhor, mas se puder escolher, te deixar com bens e deixar educado, é melhor deixar educado. Então, eu, e o educado não é somente no convívio do dia a dia, educar, é no sentido de entender onde ele está, o que é a vida, né? Então, meus filhos, o Davi, a gente está com 16 anos, desde os 14 anos, ele, quando ele vai fazer alguma coisa, eu incentivo ele a pegar um ônibus. Então, ele pega o ônibus dele, vai no São José, às vezes vai de carro, de carona com a mãe dele, comigo, vai com o Sandro, que trabalha com a gente. Volta de ônibus, às vezes vai de ônibus, volta de carro. A gente incentiva que ele viva uma vida que ele vai ter que encontrar ela em algum momento, entendeu? E essa educação também, como tu viu lá na tua casa, de tomar um refrigerante, a gente tem um combinado, cara, é final de semana, tomar refrigerante. Naquele dia era dia de semana. Então, para todos eles pedem, eu quero que eles já exerçam em casa o que eles fariam na casa dos outros. Eles não vão sair pegando as coisas, vão pedir. Então, quando acontece alguma coisa assim, que é fora do combinado, então eu aprendi que esse é o melhor bem que eu posso deixar para eles, eles são educados para o mundo. Mas é o seguinte, tu foi ver a peça do senhor Nadão? Não vi, eu participei dos ensaios, né, de conversar com a galera. Aquela cena que está na peça, tu sabe qual é a cena, se eu gostaria, tu sabe qual é a cena. Tu no beira Rio, vendendo refrigerante antes do jogo. E aí tu vai tomar um dos refrigerantes. E entra uma poeira. E entra um vento e diz, não, 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 eu não posso desperdiçar. E é verdade? É, tiramos só os cantos ali da areia. Tira ali, é verdade? É, aquilo ali tem uma parte muito, muito emocional ali. Era eu e o Pelé, um grande amigo meu. Ele faleceu dois anos, criou comigo, ele teve essa doença. Ela, né, que vai... Então, foi uma das coisas bem difíceis que eu vivi, assim, de eu não conseguir ver ele, né, porque ele só mexia os olhos, não conseguia ver ele. Foi uma coisa muito rápida. Em três anos ele foi uma doença que não se explica. E foi eu e ele que vivemos esses melhores momentos da nossa vida, de ir no estádio, passar por baixo da roleta, de portão 8, aquelas coisas todas. A gente foi fazer o jogo para entrar, não é, queria entrar no jogo Brasil-Alemanha. A gente queria entrar no jogo e o Itacolomi, que até hoje ele tem, acho que tem bar lá no Inter, primeiro, ele tinha até pouco tempo, ele que tinha umas copas, né, pras copas. E a gente foi trabalhar para entrar. Ganhar um dinheirinho e entrar. E a gente, só que a gente chegou duas horas antes, ou três horas antes do jogo, e a gente está lá, e rodando, e nada de vender, os caras tudo experiente. Quando a gente ia, o cara já gritava, já antecipava. Aí deu umas três voltas e paramos no lugar, uma sombrinha, estava quente, eu lembro. Quente, se não me engano, acho que foi 3x0 no Brasil aquele jogo. Paramos sentados os dois, nós chamamos a caixinha de refri na frente. O cara, veio o vento, na época o Beira-Rio era a pedra, né? A pedra, aquelas pedras, aquela pedra que acumulava muita areia. Vem o vento, a gente só protegeu o negócio e a poeira vem e caiu dentro. Aí olhamos, caralho, já não estamos vendendo. A gente já tinha botado umas três remessas de gelo, já tinha, de novo, que a gente botava gelo e dava uma bicada para não transbordar. O cara olhamos assim, cara, vamos tomar esse negócio, nós não vamos vender. Eu falei, ah, mas ele vai dar em nós, aí tem os filhos dele lá da Restinho. Cara, tomamos todos os negócios, fomos entregar para ele só a caixa. Nós ficamos trabalhando um tempão depois na Restinho para pagar ele. Então a gente viveu isso aí, eu tive muita história assim no Beira-Rio de ir em jogo, de ir em jogo com a galera, com meus tios, de passar por baixo da roleta. Na época eu tinha a roleta, ou esperar abrir o portão. Eu me acostumei vendo o jogo, se eu não me engano, era o portão quatro ou dois, que tu conseguia, ficava atrás do gol. O quatro. O quatro, né? Acho que era o quatro. Era o quatro. Tu ficava em pé, ficava com a galera, tu olhava só o goleiro atrás. Ainda tinha aquela paga de Bruxan de Batalho. Isso, eu olhava só, isso, não sabia se o cara estava com a bola, quem estava com a bola. Eu só olhava, lembro, o Tafarel, só olhava a parte de cima do Tafarel. Tu já botou isso para o Tafarel muito vivo? Já, já, eu só vi o teu número e sabia quem estava com a bola, se era o Pinga, se era o Célio Silva, quem era. Se era o Simão, eu sou dessa época assim, foi uma época muito legal. Tinha, torcedor, vai para o Grêmio, começa uma carreira, a carreira é brilhante, você vai para o exterior, sai do Grêmio para o exterior, sai do Grêmio para o Japão, aí volta... Depois para o Grêmio para o Portugal. É isso, depois do Grêmio para o Portugal. Como é que foi encontrar o Japão? Cara, porque tu é um cara organizado, tu é um cara centrado, mas tu saiu da Pinga, de Porto Alegre, que tinha o quê, 20 anos de idade? 21. 21. Vai parar naquele mundo, cara. É outro planeta o Japão, cara. É, eu não era organizado como eu sou hoje, né? Ah, é? Eu era bagunçado, né? Não falava nem português direito, como não falo até hoje, mas aí de repente está lá no Japão para tentar se comunicar. Foi muito difícil, foi duro. É por isso que eu classifico que os maiores ensinamentos da nossa vida são nas dificuldades, se a gente tiver a absorver ela. Eu já cheguei já quebrando a chegada. Eu lembro que eu cheguei, e aí cheguei no final de tarde no hotel, aí fomos jantar no hotel mesmo, ele pediu uma carne, o negócio era meio ruim, e aí no outro dia eles vêm me pegar para fazer esse exame. E aí o intérprete me levou até o hotel lá em cima no quarto, um baita hotel, e me largou no quarto. E eu, ah, cansado, pô, vou tomar banho aí. Começou e deixei, fui organizando ali, abrindo as malas, quando veio escureceu. Falei, pá, vou ligar a luz. Mas procurando, não tinha onde ligar, nada. Procurando, não tinha onde ligar. Pá, fui pro juver, tomei banho, peguei só a roupa que eu conseguia ver ali, botei e dormi, fiquei no escuro a noite inteira. Aí me acordei na madrugada, ficava no fuso e tudo escuro. Aí chegou nos dias de manhã, o intérprete chegou para me pegar, eu lá, tô lá no café, tomando café com ele, tudo certo, como é que foi tudo? O hotel, tudo legal? Falei, ah, tudo legal, cara, só que, boa, não tinha luz aí. O cara, como não tinha luz, cara? Tinha luz, fiquei, ah, vamos subir lá. O milagre só pegou a chave e botou no negócio assim, pum, pum, ligou a luz e tudo. Então já cheguei já com um mundo totalmente diferente, coisa que eu nunca tinha visto, hoje é uma coisa normal, isso é, eu tô falando de 99, né? Sim. Então foram várias mudanças, né, que foram me dando um entendimento de que era o mundo, né? Então o Japão foi muito importante, por isso que eu sou grato em tudo que eu vivi no Grêmio, para onde me mandou, para onde eu fui, porque foi formando o meu caráter. O Japão é um país que nos adora, cara. Eu fico impressionado. Verdade. Eu fui duas vezes ao Japão, as duas vezes que eu fui ao Japão, se eu digo assim, e eles têm um negócio que é maluco, cara, pelo futebol brasileiro. Verdade. Tu diz assim, ah, eu conheço o Tinga. Tinga? O Dunga? Ah, Dunga, Dunga, Zico é rei lá. Zico, a gente teve com ele agora o... Bismarck? Bismarck, o Bismarck é... É, o Zico, o Bismarck e o Dunga são as referências principais lá. Não, é um negócio, sabe? Aí a primeira vez que eu estive lá foi com o Inter em 2006, eles conheciam o Alexandre Pato da seleção, das vezes que o Pato tinha... Eles tinham essa coisa assim, sabe? O goleiro reserva do Inter, o titular é o Klemmer, o reserva do Inter no Japão, também tinha passagem pela seleção, também... O André? O André? O André. Eles tinham referência também. É, eles têm as primeiras fotos do cara, tu chega, desce no hotel, tu tem coisa pra te achinar, que nem tu tem. Exato. Não, é um negócio maluco. O que vocês... E aí vocês fizeram, de imagem positiva do Brasil no exterior com o futebol e no Japão é um negócio maluco. Tu jogou no Japão, Portugal, Alemanha. Na Alemanha, pô, seguido eu converso contigo, tô indo pra Alemanha fazer um jogo de apresentação lá. Como é que é isso? Vida! 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 É, hoje o jogo, as lendas, né? Do Borussia, a gente tá indo agora dia 6 de junho pra China. A gente faz um turno na China. Todo ano a gente joga uns 3 jogos torneios aí, torneios pelo mundo fazendo expansão da marca Borussia. pra mim é o país que, onde eu mais aprendi, né? Alemanha, país onde eu digo que eu fui uma pessoa e voltei outra, né? uns 4 anos depois, em termos de disciplina, em termos de organização. É lá que você aprendeu, não foi no Japão, então foi na Alemanha. Não, foi na Alemanha que eu aprendi um pouquinho, tentar me organizar um pouco, assim, foi mais na Alemanha. Então, poder hoje estar representando um Borussia, um time mundialmente conhecido, a maior média de público do mundo, né? Eu acho que eu tô no meio das lendas, onde eu praticamente ganhei um campeonato. Quem são as lendas? Quem é esse time base aí das lendas? Tu tem uma ideia de quem é que vai jogar lá em junho? Ah, do Brasil, joga o Dedê, que é o maior ídolo do Borussia, jogou 16 anos no clube. Tu foi pra, de novo, despedida dele? Fui, um jogo com 82 mil pessoas, então acho que talvez só o Messi ou o Cristiano Ronaldo vai ter um público assim na sua despedida. O Júlio César, que foi o zagueiro da seleção, também é um grande ídolo, ganhou a Champions League, o Amoroso, que foi campeão lá também. E aí vem os jogadores de lá, o Kohler, o grandão aquele, o Van der Ferre, que também é um ídolo lá, o goleiro. À medida que vai parando os jogadores, eles vão escolhendo. Não é fácil, porque o Borussia tem muita história, então tem mais de 200, 300 jogadores que são históricos, e eles vão escolhendo. E eu acho que, de todos ali, o que ganhou menos, ganhei só uma Recopa da Alemanha. Mas a maneira que eu vivi lá na Alemanha, acho que isso impactou bastante. Eu vou ver se a gente consegue recuperar. Na despedida do Dedê, é que a torcida faz uma saudação especial pra ti? Não, não, isso foi no meu, no meu jogo. No teu jogo? No último jogo meu. No último jogo que eu fiz lá, eles fizeram... Não, não, tem um jogo que tu é anunciado, não é o teu último jogo. Ah, é no jogo dele. No jogo dele, quando é anunciado, a torcida vem abaixo. Sim, sim, até hoje. E aí, vamos dizer assim, tu só ganhou uma Recopa. É. É pouco, pouquíssimo. É pouco, mas é o reconhecimento de tudo que tu travava lá dentro. É. A maneira que eu vivi os quatro anos lá, né? Eu era o mais velho do time, né? Eu cheguei lá com vinte e oito, fiquei até os trinta e dois, e o time era novo. Então, do meu jeito, sem falar alemão, eu consegui me impor, né? Me impor, liderar, enfim, sem falar. Então, os caras admiravam isso, como eu conseguia envolver tanto sem falar. Tinga, tu saiu do Inter, campeão do Libertadores, foi pro Borussia. Aquilo foi uma surpresa, até porque saíram quatro naquela manhinha seguinte, a vitória, né? Mas aí tu volta depois pro Inter, né? O fato de não ter ido ao Japão ser campeão, doeu muito? Estava na Alemanha, olhou o jogo... Eu tava voltando, tava em Frankfurt. Com certeza, né, Felipe? Era eu que gosto de ganhar, né? Ganhei duas Libertadores pelo Inter, ganhei a Recopa, ganhei outros campeonatos estaduais. Mas, você saber que tu ajudou colocar o clube no Mundial e, de repente, não poder estar participando daquele momento mais importante da história do clube, né? Lógico que te dá uma dor, te dá uma vontade de estar ali. Mas eu não posso negar que o sonho de todo jogador brasileiro hoje é jogar na Europa. É jogar na Europa, gente. O jogador, 99% aí, acho que 100%, se perguntar, eles querem jogar na Europa. Não é mais a prioridade que era de jogar na seleção, entendeu? Qual era o teu time pra jogar na Europa? Tu tinha um time que, assim, eu quero ir pra Europa, tu já tinha ido pro Japão, tu já tinha ido pra Portugal, né? Mas tu não foi pros grandes, né? Tu não foi pra Real Madrid, Barcelona, os ingleses. Quer dizer, tu tinha um time que tu sonhava em jogar? Eu gostava do Milan. Do Milan. Eu gostava do Milan. Na época, o campeonato italiano era mais forte, assim. Quando o Borussia sabia que era a segunda força da Alemanha, concorria com o Bayern, até imaginava que não seria um time tão grande até conhecer. A gente fala o seguinte, a diferença do Borussia pro Barcelona pro Real Madrid é jogador. Agora, pegar a torcida, estrutura, envolvimento, qualidade, tem seu avião, tem tudo. A diferença é isso. E também a outra diferença que é pra cima, acho que poucos têm a média de torcida que o Borussia tem. Então, quando eu fui pra Alemanha, eu até não sabia o que ia encontrar. Quando eu cheguei lá, aí eu fui ver que eu tava... aí eu me senti realizado. Pô, eu não tô no Milan, mas eu tô num clube que hoje é até melhor jogar no Borussia que jogar no Milan. Como é que é aquele paredão, Maral? Ali são 25 mil pessoas em pé. Tu olha aquilo ali. É, entendeu? Então, é uma experiência que todo mundo que jogou na Alemanha gosta de jogar no nosso estádio. Felipe, falando em amarelo, tem um jogo que é chave da seleção brasileira. Brasil e Paraguai em Porto Alegre. O Filipão te chama, chama pra também agitar a massa. Te dá uma frustração não ter ido a nenhuma Copa? Ué, Felipe, se eu tivesse combinado contigo, cara, acho que não sairia tão perfeito da tua pergunta. Por que que eu tô te falando isso? Porque eu voltei de São Paulo ontem e eu fui no Palmeiras, né? Fiquei duas horas tomando o Chimarrão com o Filipão. Ah, é? E posso te falar o seguinte, cara. Hoje a gente se entende. Eu já entendia. Hoje, agora, fazia cinco anos que eu não via o Felipe. E entendo por que que ele é o treinador com o maior título no mundo. Sim. E acho que as pessoas têm que respeitar demais ele, cara. Eu conversei com ele e vi um cara... Primeiro, fazia cinco anos que eu não via ele. Sim. E a última vez que eu via ele foi em Santa Catarina. Muito rápido o restaurante. Nós vivemos essa questão do jogo mais importante da eliminatória de 2000. 2001. E quando eu cheguei a ele, quando eu cheguei lá no Palmeiras... Só rapidinho pra quem não lembra o seguinte. O Brasil podia não classificar pra Copa, teve um jogo em Porto Alegre, Brasil e Paraguai. O Filipão pegou e foi na... No vôlei a gente dizia assim, na bola de segurança. Ele precisava da torcida do lado dele e um dos que ele convocou do Rio Grande do Sul foi o Tinder. Ele fez exatamente isso. E a gente conversou muito sobre isso. Ficamos duas horas do Mancho Marrão lá. Lá no Palmeiras. E ele... Cara, quando eu cheguei lá... E aí... Pô... Lá no Palmeiras eu tenho mais de dez clientes lá no Palmeiras. São clientes da minha agência de turismo. Nós vamos falar na segunda parte o que são esses clientes. É... Aí... Cara, ele me viu, cara. Eu não sabia como é que seria. Fazia cinco anos que eu não via. Cara, ele me viu, veio, cara. Me deu um abraço, me deu um beijo na testa. Cara, virou pro... Tava em roda ali uma meia dúzia de atletas ali. O diretor Alexandre Matos, que é meu irmãozão também. Virou e falou, cara... Esse cara foi um dos caras que mais me ajudou a chegar a Copa. E me beijava. Falar, cara... E perguntou como é que eu tava. E não vamos tomar um chimarrão, vamos lá pra sala. E aí, quando eu cheguei na sala lá, cara, começamos a conversar sobre tudo. Sobre o Porto Alegre, sobre, né, sobre futebol. E aí, em determinado momento, ele falou, pô, Tinho, hoje eu tô com mais de 70 anos. Sei que, né, as coisas tão mudando. E aí, em início, chegou a equipe dele, staff ali, um monte de gente, cara. E com um monte de gráfico, um monte de coisa, cara. E ele em contato com todos, sabe? Um cara que tá envolvendo todo mundo. Depois tu vê todos os funcionários, o cara de tecnologia, o cara, tudo falando da... De quanto tá sendo importante trabalhar com ele. Quanto ele tá permitindo que os caras tragam novidade. E ele conseguindo... Cara, quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara... Quanto as pessoas têm que entender que esses caras que tem o... Tem uma história, o quanto eles são importantes. É, com certeza. E... Cara, eu vi o Felipe que eu vi em 96. Mesmo jeito de abraçar, de xingar, de... Então, eu voltei, sinceramente, eu... Chegaram a falar sobre, especificamente, aquele negócio que tu não teve pra Copa, não? Não, não, não. Não tem mágoa nenhuma nisso? Bem, bem pelo contrário, eu fui um... Eu fui um... Pra mim foi um presente ter participado num jogo mais importante. Sim. Ele até comentou, depois contou a história na frente do mundo. Nós fomos pra sala lá com a diretoria, enfim. Ele falou... Eu tinha um jogo onde o Brasil ia jogar, era a Vaia, em São Paulo, em Goiânia. No Vaia não dava pra jogar. Não dava. Ele disse que chegou no presidente da CBF e falou, cara, nós temos que jogar em Porto Alegre. Os caras estão loucos, nós temos que jogar em Porto Alegre. É o único jeito de gente ganhar. Porque o Paraguai era o melhor time. Clássico em primeiro, cara. É o Paraguai maravilhoso. É o melhor Paraguai de todos os tempos. É o melhor Paraguai. O Gamarra e o Varola. O Santa Cruz. O Roca do Gainciso. É um time bom pra caramba. A Cunha era um time... Clássico em primeiro com cinco pontos do segundo, que era o argentino. E era o jogo contra eles. Aí o Felipe falou, ó, tem que levar pra Porto Alegre. E aí a gente ficou, aí ele me convocou. Convocou eu, Marcelinho e o Eduardo Costa. Praticamente o meio campo ali do Grêmio. E levou nós pro Paraná. Eu lembro que a gente fez um amistoso contra o Panamá, que agora vai jogar contra a seleção. A gente fez um amistoso contra o Panamá. A gente pegava na bola, jogamos lá no Atlético Paranaense. Você pegava na bola, vai em todo mundo. Aí quando a gente chegou em Porto Alegre, no primeiro treino, tinha 20 mil pessoas no treino, no Olímpico. O cara, quando a gente entrou em campo, a torcida gritando e aplaudindo. Então, o Felipe foi um cara muito estrategista. E eu pude rever ele depois de cinco anos e ver um cara, assim, extremamente atualizado. Ele é diferenciado, né? Ele é diferenciado. Ele é uma grande jogadora. E os jogadores, assim, tu vê, o Palmeiras tem 40 jogadores praticamente. Só fera, né? Só jogador caro, jogador de nome. Os caras tudo contentes. É um negócio inexplicável. Quem foram os grandes técnicos que Tinga trabalhou na vida? A gente pergunta isso para ele no segundo bloco. Sim, eu estou chorando, mas não se preocupe. Está tudo bem. É que eu só me emociono muito com as histórias desse rapaz e do futebol. Pergunto sobre os técnicos e também o que ele está fazendo. Que história é essa de clientes, né? E que história é essa que vem aí agora, né? Dessa nova palestra do Tinga para ensinar as pessoas a formar times. No segundo bloco, aqui no Bate a Pato. Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido. Onde e quando quiser. Com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada. Recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido. No Bate a Papo de hoje converso com o meu querido Paulo César Fonseca do Nascimento. Paulo César, só a tua mãe, né? Não, Paulinho também. A Milene é Paulinho. A Milene te chama de Paulinho. É, a mãe é filho. Filha. Filho para lá, filho para lá. Mas quando ela tem que dar uma ralhada contigo. Ah, mas faz tempo que não. Faz tempo que não, tu é um filho bem comportado. Faz tempo. Ela te chamava de Paulo César? É, aí era saber que tinha alguma coisa errada. Paulo César, vem cá. É, aí era uma coisa errada. Alguém além da Milene te chama de Paulinho, dos meninos que chamam de pai, alguém te chama pelo nome? Porque tu é mundialmente conhecido como Tinga. É, a maioria nem sabe que o meu nome é Paulo César, né? Cara, o Paixão me chama de Paulo, não sei, de Paulo César. O Caraveta me chama de Paulo César. O Crescente Médico me chama de Paulo César. Pessoal da Educação Física. É, é. Eu não sei se vocês ficam de sacanagem comigo, mas hoje eu falei Crescente de Paulo César. Pô, Crescente. Até não me atender, eu sabia que nem sei que meu nome é esse. Mas é, tem uma galera assim mais íntima assim da gente. Era um grande momento da Tinga, escola de samba. Tinha o grito de guerra, Tinga teu povo te ama. Tu surgiu ali no meio de tudo aquilo, né? E aí realmente virou uma referência. Era época do Carnaval, que Tinga era referência no Carnaval. O Carnaval era bom na época. Tinha uma estrutura boa, então tinha um barulho bem legal em termos de Carnaval. E aí surgia naquela época, tinha o grito de guerra, encaixou tudo e já virou. Nós colocávamos, naquela época eu estava na RBS, a gente colocava na matéria do Tinga, gol do Tinga, Tinga teu povo te ama. Era uma maravilha. Qual foi teu gol mais bonito? O mais bonito acho que foi esse do Grêmio e o mais importante do Inter. O mais bonito o gol onde tu surge, driblando todo mundo do esporte, o mais importante o gol da Libertadores ainda. Isso. Aquele que eu queria te matar quando tu tirou a camiseta. Cara, eu queria que tu tentasse umas 10 vezes mais me matar, pô. Mais 10 gols. Mais 10 gols na final. E mais que o jogador tira a camiseta, cara? Cara, primeiro que eu gostaria de tirar de novo umas 10 vezes a camiseta, agradecendo a Deus, porque eu sei que a minha vida não teria como ela acontecer se não fosse a mão de Deus pelos caminhos que eu tomei ou que era para mim ter tomado. Então, queria fazer isso de novo e ser expulso de novo por agradecer a Deus. Enfim, queria ser mais umas 10 mil vezes expulso, né? De poder estar levando meu time a primeira vez ganhar a América. Então, estou louco para ver alguém expulso aí fazendo gol do título aí. Quem é a seleção que jogou contigo? O melhor goleiro que jogou contigo? Agora vou te deixar mal. Ah, cara, eu nunca fiz esse exercício porque, cara, eu fui campeão no Inter, fui campeão no Grêmio, no Borussia, no Cruzeiro. Cara, o... Aí tu vai pegar o atual, por exemplo, o Fábio é um goleiro... Jogou com o Fábio no fim da carreira. No fim da carreira. Mas o Klemmer é um campeão mundial, né? O Danley pegou tudo nessa época. O Danley é uma múmia. É uma múmia. É uma múmia. Então, é complicado. Fazer seleção é complicado. Eu vou te evitar isso. É, me evita que eu não sou. Por isso que eu não quis ser treinador, porque eu não gosto de escolher, não. Então, explica para as pessoas, aproveita isso. Por que que tu não quis ser treinador? Por que que tu não é gerente de futebol? Porque a função que tu exerceu um ano no Cruzeiro é uma outra função. E as pessoas não entendem isso. As pessoas diziam assim, ah, ele era gerente... É, a nomenclatura, né? Sim, mas qual era a função exata? Porque tu trabalhou com o Alexandre Matos. O Alexandre era o gerente de futebol, o executivo. O executivo de futebol. Qual era a função exata que tu desempenhou lá no Cruzeiro com sucesso? Porque o Cruzeiro, tu chegou lá um ano, foi campeão de Copa do Brasil. É, o futebol tem muitas nomenclaturas, né? Tá. Às vezes é para exercer os mesmos serviços, né? Então, não me apego a isso muito, me apego ao trabalho. Mas eu estava, né, a nomenclatura minha era gerente de futebol. Tinha um diretor executivo e eu era gerente de futebol. Mas em outros lugares seria coordenador de futebol. Sim, mas qual era a função ali? Tu fazia o meio campo entre os atletas, o Alexandre, a diretoria... Não, na época era o Klaus, que hoje é diretor do Grêmio. Ah, tá. Ele era o diretor meu, o Alexandre já tinha saído do Palmeiras. Alexandre foi meu diretor como jogador. Fazia esse trabalho que... Blindar o jogador, blindar o treinador, né? Se colocar em momentos... O que que eu penso do futebol, né? É... Para que os jogadores joguem e estejam com a cabeça tranquila, tem um monte de gente trabalhando em pró deles, né? Só que muita gente que trabalha em pró deles não sabe realmente o que faz a diferença para eles. Às vezes acha que uma coisa faz a diferença, às vezes... Então eu, por ter jogado futebol, depois de ter estudado, né? Fiz nove meses de curso na CBF, de gestão, eu conseguia pensar, né? Em termos de diretoria, o que que é melhor para o jogador. Ó, o que que o jogador tá passando, pensando nesse momento de crise? O que que o jogador tá pensando em relação ao que a imprensa tá falando? E se colocar, e querer trabalhar, não querer aparecer. Então eu trabalhei um ano no Cruzeiro, eu dei três entrevistas. E as três entrevistas é uma que a torcida queria entrar lá, queria matar todo mundo. Aí, não, fala eu. A outra que a gente pegou uma sequência ruim, a outra que a gente saiu precoce numa sul-americana. Então eu queria trabalhar, não queria aparecer o que tava trabalhando. Não te engano. Nós, torcedores, nós da imprensa, eu nem vou dizer. Nós, torcedores, porque a imprensa especializada conhece isso. Mas eu acho que não passa isso. A gente não tem a menor ideia do que é um vestiário? Não, menor ideia não. Tem o que vocês escutam aí, mas o que faz a diferença mesmo é... Vocês têm bastante distância. Bastante distância. Quando a gente diz assim, que o vestiário é uma igrejinha, né? Um negócio fechado, que vocês se comunicam entre vocês. É realmente? É um mundo fechado e tem que ser assim mesmo? Cara, o que eu posso dizer? Tem muitas coisas que acontecem dentro do vestiário que ninguém fala nada e elas só acontecem. Tipo? Com sinais. Eu digo assim, só sinais, comportamento, caras, tipo, dizem muita coisa dentro do futebol. Uma entrevista de alguém deu uma entrevista, a gente hoje consegue saber o que vai acontecer após aquela entrevista. Que recado que aquela entrevista tá dando pra quem. Então são esses detalhes que talvez quem não é do ramo não consegue compreender o que faz realmente a diferença. Então eu acho que hoje a imprensa ela tá um pouco mais próxima, né? Ou as pessoas estão aproximando elas mais, ou a gente tem muita informação, assessores pra cá, pra lá, enfim. Que é legal do futebol. Mas ainda o que faz a diferença mesmo, né? Pro jogador e jogador. O jogador de futebol, o que que ele quer? Ele quer que as pessoas que estão dirigindo ele sejam verdadeiras. Eu não considero que o vestiário ou que o jogador de futebol seja um ET que os comportamentos dele sejam só dele. O que você faz na tua empresa, o que você faz na tua família, é o que o jogador espera. Não é nada diferente. Talvez seja esse o grande detalhe do futebol. As pessoas estão buscando coisa diferente. Ah, que o vestiário, o vestiário. E vou te falar, cá pra nós. Essa questão do vestiário, ela é muita coisa do gaúcho. Ah, que tem que ter o homem do vestiário. Isso aí só acontece aqui. Em Belo Horizonte ninguém fala isso. Em São Paulo ninguém fala isso. E na Europa não... Dortmund não fala isso. Não tem isso aí. Em Tóquio ninguém fala isso. É comportamento com pessoas, cara. Se você for verdadeiro com o jogador, o jogador vai ser verdadeiro contigo. O jogador não gosta de mentira. Não promete. É uma regra que eu falo. Não promete. Não promete. Ah, vem pra cá que você vai jogar. Se prometesse pra mim. Vem pra cá. Sai daí. Vem pra cá que aqui tu vai ser titular. No dia que tu me tirar, eu vou... Ih, você não falou que eu ia ser titular? Então tem vários detalhezinhos que são as coisas do dia a dia. Quando o Cruzeiro te levou, ele te levou pra muito mais... Porque ele precisava de um jogador no meio campo ou porque ele precisava do Tinga no vestiário? Já tinha essa ideia? Porque eu me lembro bem do dia que tu saiu do Inter. Eu tava lá naquele dia, né? Era um dia de treino normal. Eu entrei no vestiário, fui conversar com o Fernando, né? E tu tava vestido e eu disse, ué? Tinha ouvido o noticiário. Tu não tava lesionado, né? Aí tu tá indo embora. O Cruzeiro me ofereceu três anos de contrato. Aí eu disse, bom... Já saí dali chorando e tal, mas... Vai mesmo, vai ser feliz, né? O Cruzeiro já tava procurando essa tua cabeça privilegiada de apaziguador, de cara que conhece o vestiário também? Mais uma vez eu te dizer, se não tivesse combinado eu não faria tão boas perguntas. Nós nessa conversa, tomando chimarrão lá no Palmeiras, ontem, o Felipe me perguntou, tá aí cara, tem que voltar pro futebol, não posso ficar fora, como é que foi lá? Tu ficou com o tempo no Cruzeiro? Eu falei, ah, fiquei um ano. Eu tenho um ano de experiência, valei pra ir brincando. Tenho um ano de experiência aí de dirigente. Aí ele... o Alexandre Márcio tava junto, que hoje é o maior diretor do Brasil, o cara que mais ganha, o cara que ganha título todo ano. Que é uma referência pra mim também. O Alexandre, não, não, não. Tá feito o Filipão. Não, 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 Felipe. É mentira dele, esse não tem um ano de experiência. Esse tem quatro, porque eu levei ele três anos de contato, eu levei ele pra ser meu gerente, meu coordenador de futebol. Não, eu levei ele pra jogar. Ele acabou jogando até mais do que eu imaginava. Então, isso que tu me perguntou, nunca ninguém me tinha perguntado, mas... Sim. E eu também não imaginava isso. Ontem o Alexandre falou isso na frente do Filipão. Falou, cara, esse cara eu levei ele por causa disso. O Fernando, e quando eu falo Fernando, Fernandão, o Fernando me dizia assim, olha assim, a gente teve sorte. Aí agora eu digo assim, quem sabe o trabalho do Fernando Carvalho tenha sido dessa sorte. Com certeza. Mas de reunir um time vencedor, exatamente, com muita gente voltada, focada. E aí ele citava, né, várias pessoas. Eu vou citar agora pra não esquecer ninguém até e não causar maiores problemas. Mas todos os times, e aí eu já estou entrando na palestra, todos os times vencedores tem isso. Tem mais de uma pessoa puxando. Alguém tem que pegar e coordenar isso tudo. Mas tem realmente um espírito, é isso? É, eu tenho isso como referência. Eu ganhei em vários clubes. Ganhei jogando mais ou menos. Ganhei jogando fechado, aberto. Ganhei com um time que quase ninguém se dava. Ganhei com um time que todo mundo... Sim, um time rachado ganha também? Ganhei. Ganhei com um time que... Qual foi o time rachado que ganhou? Não, vou falar, né. Mas ganhei com um time rachado, ganhei com um time que todo mundo se dava muito bem. Mas a única coisa que eu vi em comum, né, que todos os times que eu ganhei tinham, e até na Alemanha, é essa meia dúzia para cima de jogadores de liderança. Diferenciados, líderes. Não diferenciados técnicos, personalidades. Líder, personalidade forte. Um que é uma liderança técnica, que se envolve tecnicamente, que sabe que no jogo o cara resolve. Outro que fala mesmo, que fala mais... Mais líderes. Isso foi a única coisa que eu encontrei. Porque mesmo time que não era rachado, ninguém se dava, todo mundo não se dava bem. Mas desses vários grupos, tinha os caras que eram firme. Entendeu? Eu defendia a sua coisa, mas quando... Mas sabia que na hora que... Pô, agora vamos para o jogo. Acabou que eu não janto com o Felipe, que eu não como o campo meu. Objetivo maior. Então, a única coisa que eu vi que era comum a todos os times que eu trabalhei, que tem que ter uma série de pessoas com esse... Eu acho que o Inter deu essa sorte do trabalho, de juntar isso. E aí se junta como isso. Uns tinham muita necessidade, uma grande maioria não tinha vindo mais libertadores, né? Outros estavam numa idade que já tinham rodado e precisavam estar num clube tão grande como o Inter para se projetar. Isso também, a necessidade também faz brotar algumas coisas, né? Quando você tem necessidade, você faz coisas que talvez você não faria em outros momentos. Então, acho que o grande ano do Inter, o Inter é uma história gigante, mas para mim até hoje, o ano mais importante do Inter é de 2006, ele se dá muito por essa montagem aí que o Fernando Carvalho conseguiu fazer. Não acredito que todas as pessoas que vieram, vieram com ele sabendo desse perfil. Não acredito. Acho que uma grande parte, sim. Tu não consegue escolher todas as pessoas. Até porque liderança você não escolhe, isso aí não é um prêmio. Amanhã tu vai ser líder, hoje... Claro. Você se constrói. É, se constrói. A vida vai te ensinar. Tinga, e a partir disso, toda essa tua experiência, é que tu agora, dia 1º de abril, na Universidade Federal, às 5h da tarde, realiza mais uma palestra Transforme Talentos em Times. O que tu vai falar na URGS para o público? Cara, eu vou falar o que eu tenho falado aí no Brasil todo, né? Falar da minha vida, da minha história, como tenho feito as coisas, né? O que tem dado certo e o que tem dado errado também. A vida é feita de muitos aprendizados nas coisas que deram errado. Mas é como eu empreendi na minha vida, né? Como eu aprendi. Eu digo hoje que eu sou formado em três coisas, né? Eu tenho três formações, né? Três formações. Eu sou... Uma primeira formação foi viajar, a segunda foi ler, e a terceira foi perguntar. Então, eu viajei muito a vida inteira, e sempre li muito. Eu não sei quantas horas de voo eu tenho, mas eu sei que eu tenho a metade delas em leitura. E a outra é perguntar. Você que conviveu comigo sabe o quanto eu já fiz perguntas. Eu gosto de saber o ambiente que eu estou, as pessoas que estão próximas de mim sempre puderam me ensinar alguma coisa. Eu tenho muitos amigos empresários, então eu sempre perguntei muito sobre a vida de cada um. E quando eu me aposentei, quando eu parei de jogar, eu fiz um checklist de todos os meus contatos que eu tinha de empresários, de indústrias, enfim. Tudo que é segmento, um diferente do outro. E eu comecei a ligar para eles e pedir para ir na empresa deles, passar um dia. Até semana passada, a última que eu fiz foi na Marco Polo. Fiquei um dia lá em Caxias. Agora eu estou me organizando para subir de novo para ir na Tramontina. Para entender de fato como é que eles fazem as coisas. Porque hoje nós estamos num mundo de bastante teoria também. Então, tentando viver um pouco da prática. Então, eu peguei todo o meu ensinamento que eu tive de perguntas e agora estou passando para entender realmente como funcionam as empresas. Foi assim que eu fiz a minha vida. Os meus negócios que eu tenho hoje, 90% deles, foram dos próprios problemas que eu tive na minha vida e das perguntas que eu estou fazendo para as pessoas. Então, é isso que eu falo nas palestras que eu faço, de como eu aprendi, de como eu vivi. E estou muito feliz por agora, de poder estar fazendo uma palestra dividindo a minha história, uma história térmica, numa federal. Eu brinco que eu joguei em vários palcos. Joguei no palco do futebol, que é o Maracanã. E agora eu vou jogar, atuar no palco do conhecimento, que é a Universidade Federal. Então, poder estar vivendo esses momentos para mim também. A URGS vai ser um momento especial para ti. Você já tem mais de 70 palestras. Já. Já fez mais de 70 palestras nos mais diferentes lugares. Exato. Mas ser chamado para fazer uma palestra na Universidade Federal tem um sabor diferente. É aquele negócio, joguei no Beira Rio, joguei no Olímpico, joguei... Vou jogar no Maracanã. O Maracanã vai ser sempre diferente. É, o templo. O templo do futebol é o Maracanã. E eu estou indo para mim aqui, é o templo do conhecimento. A URGS. Então, para mim, essas coisas, para mim, têm sido importantes. Sabe? É... Hoje, assim... Né, Felipe? É... Dificilmente quando tu para de jogar, todo jogador vai ter esse sentimento e muitos que pararam tem. Difícil a gente ter o que a gente teve em campo. Nada do que eu faça hoje me traz o prazer que eu tive de estar jogando dentro de um campo. Nada, nada. posso vender, posso comprar, posso fazer negócio. Nada chega perto do que é viver o futebol. Mas, o que tem me aproximado mais do que eu vivi no futebol, o que tem me dado mais orgulho, mais prazer de viajar... Às vezes eu entro num carro e fico seis horas dentro de um carro viajando para fazer uma palestra. Oito horas, cheguei a viajar oito horas. Às vezes no meio da parada num posto eu falo cara, eu tenho clubes que me ligam pra mim trabalhar. Podia estar dentro de um clube ganhando dez, vinte vezes mais do que eu ganho fazendo uma palestra. Ir lá, sentar trabalhando e tal. Mas o prazer que eu estou tendo de chegar, de sentar com megas empresários e de repente fazer uma colocação e o cara fala, Pátio, eu não tinha visto dessa forma, não tinha pensado. E de repente os caras começaram a te questionar como é que você faz, como é que você fez. e tu olhar para a tua vida, não tenho o segundo grau completo, completando agora e de repente eu estar dividindo. Então hoje eu tenho um pouquinho daquele prazer que eu tinha como jogador. Tu vai completar o segundo grau, tu vai fazer faculdade? Eu tenho um sonho. De que? Hoje eu acho que eu faria psicologia. Psicologia. Ou marketing. Bom, me diz o seguinte, só para as pessoas que não sabem, como é que está dividida a tua vida hoje? Tu faz as palestras, tu tem a agência de turismo, o que mais que está? Procuro alguns negócios. Eu tenho uns de 10 a 15 clientes fora da agência. A agência eu tenho assim, além das empresas eu tenho só no futebol a última contagem. Nossa, nós tínhamos mais de 90 jogadores que são meus clientes na agência, no Brasil todo. E o interessante desses 90 para cima aí, eu joguei com 20 só. O resto vem só na base da confiança. Conhecimento, a confiança, do boca a boca. O que eu acredito, Felipe? Acredito que o maior ativo que eu tenho são dois. Confiança e credibilidade. E isso para mim, não é só para mim, para qualquer negócio. Tu evita falar, mas projetos sociais, quantos hoje tu participa? Eu sei que faço cedência e muito mais do que cedência de imagem, porque tu vai lá, tu mete a mão, mas é um negócio que tu evita falar. Quantos hoje? Diretamente, a gente tem um aspirante de Cristo no Morro Santana. Temos mais de 300 crianças aí, diária. E aí não é só eu, né? Eu, o Marcelo Gróio, o Léo, a gente tem uma equipe, o Pereirão, a gente tem uma equipe aí que toca ali há 11 anos já o negócio. Eu fui o primeiro e fui trazendo pessoas que tem essa vontade no coração. Hoje até eles seguram mais a onda que eu, eu não estou trabalhando, né? Então eles conseguem segurar até mais a onda lá que eu. O Marcelo tem sido, o Marcelo, o Léo tem sido, o Nil Pereira tem sido fundamental nisso. E na Restinga a gente tem, né? Junto com o Neto, eu apoio, tento levar coisas para a caverna de Adulão. É um projeto para independente químico, de moradia, enfim. Lá a gente está precisando muito. E lá na Restinga, quando sobra algum tempinho, ele vai lá, ajuda o Seron em alguma coisa? Ajuda outro com outras? O Seron até foi muito pouco, cara. Eu acho que eu participei, assim, do projeto do Seron. O que que eu faço, assim, hoje, Felipe? Eu não tenho que pedir um material do Inter, do Grêmio, uma medalha, uma coisa que eu não tenho. Eu ganhei três campeonatos do Cruzeiro, eu não tenho. Eu não tenho nada. A última coisa que eu tenho do Inter foi que eu ganhei agora na Marco Polo um ônibus, que eles me deram um ônibus. Mas ônibus pequenininho, não ônibus grande ainda. Se fosse um grande, eu dava para levar a criança para cima e para a bota. Ainda não é um grande, mas eu ganhei um ônibus pequenininho do Inter, que eles me deram. É a última coisa que eu tenho de time. Porque o que que eu fiz? Eu peguei todas essas coisas que eu tinha e fui doando para fazer. Eu lembro que a medalha da Libertadores, eu doei lá para o Seron para fazer um leilão e precisava fazer alguma coisa lá. Então, hoje, eu participo de muita coisa. E depois chegou um tempo assim, Felipe, porque eu comecei a identificar que o problema não era só arrecadar coisas. O problema é levar as coisas. Distribuir. A gente vai às vezes no banco de alimentos, tem um monte de alimento lá. Mas levar, chegar perto das pessoas, isso é mais difícil. O cara está querendo mais um abraço do que provavelmente um quilo de arroz. Então, hoje eu participo mais perto das pessoas. A gente já explodiu o horário. Mas eu tenho uma briga que eu tenho com ele. Eu não brigo com ele, é meu ídolo. Mas tem um negócio, um ensinamento que ele já me passou, que é absolutamente correto. Mas quando eu digo assim, tudo bem, mas é dezembro. Aí vai chegar dezembro e ele vai dizer assim, não é só dezembro, tem que ser um ano inteiro. É isso? É, não. A gente tem essa cultura do Natal sem fome, como se as pessoas tivessem fome só no Natal. Inclusive, esse convite aí do dia 1º de abril, que não é mentira, vai ter a palestra. E a primeira proposta era de fazer um quilo de alimento, e aí eu dei a ideia que fosse um material escolar. Porque tem muitas crianças que estão entrando na escola agora e não tem, parece uma coisa absurda, mas não tem material escolar. Então, a entrada é um material escolar. 1º de abril, 5 da tarde na Universidade Federal. Paulo César Tinga ensinando a transformar times em times vencedores. Tinga, sempre aprendizado parar e conversar contigo, cara. Obrigado. Irmão. Obrigado. Obrigado mesmo. Manda comigo, eu que te agradeço. Sucesso sempre. Valeu. Estamos na torcida. A gente encerra aqui o bate-papo de hoje e como a gente explodiu o programa. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.